Música A Prefeitura de Jacareí sancionou uma lei que prevê a anistia de multas e juros de impostos para dívidas tributárias e não tributárias vencidas até dezembro de 2022. O programa de anistia é uma recuperação fiscal, um refis como a gente chama. E hoje ele dá descontos em multas e juros. Então a ideia é 100% de desconto em multas e juros para pagamento à vista ou até duas vezes. E 50% de desconto sobre multas e juros para pagamentos de 3 a 12 prestações. E lembrando, desconto é sobre os encargos financeiros, não sobre o imposto ou atualizações monetárias. Com o objetivo de arrecadar cerca de 17 milhões, o programa oferece descontos de até 100% nos juros e multas para os contribuintes. A medida visa beneficiar tantos contribuintes que terão a oportunidade de regularizar sua situação fiscal com condições vantajosas quanto ao próprio município, que espera um aumento na arrecadação. É um ganha-ganha, é um caminho de mão dupla, porque a Prefeitura consegue recuperar estes impostos e aumentar a sua arrecadação e o munícipe consegue ficar em dia. Muitas pessoas já estão executadas judicialmente, né? Então, na Anistia, elas conseguem regularizar, limpar seu nome com esse benefício. A lei aprovada oferece três opções para regularizar as dívidas. A primeira é o pagamento integral, que garante um desconto de 100% nos juros e multas. Também é possível parcelar em até duas vezes sem juros. E, por fim, há a opção de parcelamento em até 12 vezes, com desconto de 50% nos juros e multas. Vem fazer a sua anistia, né? Ficar aí em dia com os ofes públicos municipais, aproveitar esse reaquecimento da economia no pós-pandemia. E Jacarei tem uma facilidade para os contribuintes. Eles podem optar pelo parcelamento online. Então, nem é necessário sair da sua casa. Contribuintes que já possuem acordos em andamento, que queiram cancelar esses acordos para usufruir dos benefícios da anistia, eles podem fazer isso. São os únicos que precisam realmente comparecer ao Atende Bem, porque você não pode quebrar um acordo sem comprovar que realmente foi aquele contribuinte que fez originalmente. Então, só quem fez pode estar cancelando para aderir ao novo programa.